Hoje a TV abre a série de debates sobre as eleições municipais 2016. A partir das 9 da noite, vamos conhecer as propostas dos 4 candidatos à Prefeitura de Canoas. Veja um pouco mais deste município, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, com 247.770 eleitores aptos a votar. A cidade da Praça do Avião, que é cortada pelo trem. Assim é Canoas, cidade industrial e sede de 5 universidades. São 247 mil eleitores, a maioria mulheres e entre 25 e 39 anos. 1% dos eleitores é analfabeto. Quem tomar posse aqui no dia 1º de janeiro vai administrar o segundo maior PIB do Estado e a quarta maior população, e são 4 concorrentes. Bete Colombo, do PRB, Busato, do PTB, Felipe Martini, do PSDB e Paulo Sérgio, do PSOL, disputam o cargo. Outros 295 candidatos concorrem à Câmara de Vereadores. Destes, 3 apenas leem e escrevem, e 87 possuem ensino superior completo. O primeiro desafio de todos eles vai ser vencer a desconfiança do eleitor. E eu estou votando sempre em branco, diz que eu vejo a hora de completar 70 anos para não votar mais. Porque a nossa política é muito suja, muito suja. Estou bem descrente em relação aos candidatos no momento, né? Eu estou sinceramente pensando até justificar o meu voto, né? Porque está bem complicado os votos. Depois disso, é importante apresentar propostas para melhorar o que afeta a vida dos cidadãos. Trânsito, acessibilidade, coleta de lixo. Mas o que eles pedem mesmo é algo que não é de competência das prefeituras. Segurança. Temos péssimo segurança no bairro Igaro, onde eu moro, está horrível. Segurança, eu acho que as cidades têm que começar a fazer mais. Pela segurança, não deixar só para o Estado. Hoje à noite tem debate na TVE para ajudar os canoenses a decidirem o seu futuro. Uma ótima oportunidade para conhecer melhor os candidatos. Eu acho que é necessário o debate até para que as pessoas tenham o maior esclarecimento do que o candidato vai apresentar. Isso é importante. E daí ali a gente vê o que eles pretendem fazer, né? Porque a propaganda é rápida, né? É pouco tempo, né? E ali eles têm mais tempo para debater, né? Eu acho bem importante a gente olhar assim. Por quê? Porque é por ali que a gente vai decidir em quem a gente vai votar as propostas, né?